Música Ótima noite pra você de Nanu, que toda a região começa agora o Jornal do Vale em segunda edição. Vamos mostrar no Jornal do Vale em segunda edição os destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Vamos mostrar também como foi a entrega dos certificados dos cursos profissionalizantes realizados pelo SENAC. 24ª Companhia de Polícia Militar Independente já tem novo comandante e ainda homem morre em acidente de bicicleta aqui em Nanuque. Ainda em Nanuque, a Polícia Militar apreendeu armas, drogas e dinheiro no bairro Santa Helena. E vejam também, Patrulha Rural apreende arma de fogo e evita tragédia familiar na zona rural de Teoflotone. O Jornal do Vale em segunda edição começa agora. Música A gente abre a segunda edição de hoje mostrando o resumo da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque, realizada ontem, dia 9 de setembro. Na noite desta segunda-feira, dia 9 de setembro, foi realizada mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque. Doze dos treze legisladores da casa compareceram na sessão, exceto o vereador Sidney Pereira Silva. Os vereadores presentes fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Elson de Souza Lima, patrulhamento da estrada principal do distrito de Vila Gabriel Passos e dos Ramais. Asfaltamento e nivelamento asfáltico na Rua Pedra Azul, no bairro São Geraldo. Recuperação da pavimentação da Rua Araçuaí, atrás do Colégio Santo Antônio. Bruno Salomão dos Santos, reitera a solicitação de execução de serviço de restauração da pavimentação no cruzamento da Avenida Vandelei Ruas, com a Avenida Walter Meira Brito, no bairro Israel Pinheiro. Recolhimento de entulhos nas seguintes localidades. Rua Pastor Paulo, número 45, no bairro Israel Pinheiro. Rua Novo Cruzeiro, de frente ao número 181, no centro da cidade. Instalação de iluminação de LED nas seguintes localidades. Rua Araçuaí, Rua Nova Lima, implantação de redutores de velocidade na Avenida Nanuque. Capina e limpeza na Rua do Riacho. José Oswaldo Lima dos Santos, moção de aplausos à ilustríssima senhora Dorinha Almeida, idealizadora do projeto Cantinho das Crianças. Luan de Jesus Saúde, instalação de lâmpada na quadra de esportes do CEAM. Limpeza e capina na Rua do Preto, do número 272 a 620. Troca de lâmpadas no final da Rua Governador Valadares. Instalação de redutores nas imediações da Rua José Fernandes, número 197, no Estela. Na Avenida Nanuque, no Vila Nova. Na Avenida Santos Dumont, decida que dá acesso ao centro da cidade. Vejam agora as manchetes que são destaque nos principais jornais do país. Jornal Estado de Minas. Pedradas, pó de café e pimenta. Mulher é presa por matar o marido. Solicitante anunciou à polícia depois de escutar gritos da mulher alegando que matou o marido depois de uma briga de casal. Jornal Hoje em Dia. Empréstimo consignado gera 98 processos por dia em Minas. De janeiro a junho deste ano, a Justiça Mineira já registrou 17 mil processos sobre o tema. Jornal Folha Vitória. Agora, reta da penha é interditada após rompimento de adutora de água. Inicialmente, as duas faixas estavam interditadas, mas uma faixa foi liberada por volta das 6h12 da manhã. Jornal Tribuna da Bahia. TVE confirma debate em Salvador, mesmo com a ausência de Bruno Reis. Os candidatos a prefeito de Salvador se enfrentam em mais um debate televisivo nesta quinta. Jornal Globo. Brasil gasta por aluno um terço do valor investido pelos países ricos, diz relatório da OCDE. Relatório mostra que despesas do país, em 2021, foi de 3,6 milhões de dólares no ensino fundamental. Um homem de 44 anos morreu em um acidente de bicicleta no bairro Laticínios, aqui em Nanuque. O acidente aconteceu por volta das 10h da noite desta segunda-feira, dia 9 de setembro, na Rua Nova Lima, próxima à esquina com Rua Sabará, no bairro Laticínios, em Nanuque. Lenildo José da Silva, de 44 anos, desceu a rua de bicicleta e não conseguiu parar, e acabou colidindo com o Porsche e depois com o meio fio da rua. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Teoflotone. Confira agora como está cotado o dólar para o dia de hoje. No próximo bloco, você confere como foi a entrega dos certificados dos cursos profissionalizantes realizados pelo Senac, aqui em Nanuque. E ainda a Polícia Militar apreende armas, drogas e dinheiro no bairro Santa Helena, aqui em Nanuque. A nossa segunda edição volta já já. A moto Nanuque foi palco de mais um dia memorável. O lançamento da POP 110i ES. A nova versão da POP está mais fácil de usar. Entre muitas modificações estão partida elétrica, motor mais potente, carenagem diferenciada e ainda mais econômica. A moto Nanuque está oferecendo condições diferenciadas para você adquirir sua POP. Não perca a oportunidade. Conheça o que a moto Nanuque tem de melhor em condições para você ter a sua Honda. Moto Nanuque. A sua concessionária Honda. A Elô Veículos e Financiamentos está pronta para ajudar você a realizar o sonho de ter o seu carro. Com consultores especializados, oferecemos as melhores opções de financiamento do mercado. Visite nossa nova loja em Nanuque e descubra como tornar esse sonho uma realidade. O Poço Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo Grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No AliExpress você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Poço Reunidas você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Poço Reunidas na Avenida Santos Dumont 1600, no bairro Vila Nova, em Nanuque. Em frente ao Estado Municipal. Com 35 anos de experiência, o Laboratório Rivania Gunning traz tranquilidade e segurança para você e sua família. Nossa estrutura moderna e equipe qualificada oferecem o melhor em exames laboratoriais, com resultados rápidos e confiáveis. Além disso, temos um esquema completo de vacinação porque a sua saúde não pode esperar. Tudo isso em um ambiente confortável e seguro, com a certificação ISO 9001, sob a supervisão da doutora Rivania Gunning. Não perca tempo. Visite-nos na rua Circular 110 Centro Nanuque ou ligue para 33 3621 5816. Laboratório Rivania Gunning. Aqui sua saúde é a nossa prioridade. Descubra Rivian R1T 2023. Um veículo que redefine a aventura e a sustentabilidade. Com um design inovador e desempenho elétrico impressionante, o R1T não é apenas um carro, é um emblema da inovação. Cada trajeto se transforma em uma experiência emocionante, com uma capacidade todo-terreno e autonomia de longo alcance. O Rivian R1T é mais do que eficiente. É uma expressão de respeito pelo planeta, oferecendo uma condução poderosa e silenciosa. E a melhor parte? O veículo é zero quilômetro e já está no Brasil. Totalmente documentado e pronto para ir para sua casa. Oferta única por tempo limitado. Ligue 11 98202 8412. O Tático Móvel da Polícia Militar apreendeu ontem armas, drogas e dinheiro no bairro Santa Helena, aqui em Nanuque. A apreensão foi feita pelo Tático Móvel da Polícia Militar em um lote em uma residência no bairro Santa Helena, em Nanuque. Após denúncia de tráfico de drogas no local, os militares realizaram a busca detalhada no terreno. Foi onde encontraram armas, drogas e dinheiro. No total foram apreendidos um revólver calibre .38, um revólver calibre .32 com numeração raspada, 26 pedras de crack, 17 buchas de maconha, um tablete de maconha, 11 pinos de cocaína, um aparelho celular e R$ 5.999 em dinheiro. Vejam agora mais cotações para o dia de hoje. Vamos ver preços de carnes e também de cereais. A Arroba do Boi Gordo está cotada hoje a R$ 247,15, o quilo do frango R$ 7,26, o quilo do suíno R$ 8,96. A saca de 60 quilos de café arábica R$ 1.443,50, de café com nilon R$ 1.425, de milho R$ 62,33. Agora vamos mostrar como foi a entrega dos certificados dos cursos profissionalizantes realizados em Nanuque pelo Senac em parceria com a Prefeitura Municipal. O momento foi de comemoração para os alunos de cinco turmas dos cursos profissionalizantes na área de beleza, promovidos pelo Senac em Minas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Nanuque. Depois de passarem pela capacitação ministrada na carreta escola, eles receberam os certificados de conclusão dos cursos. Hoje é uma noite muito feliz para nós, o encerramento de mais um curso profissionalizante realizado pela Prefeitura Municipal de Nanuque, em parceria com o Senac Minas. Então ficamos muito felizes com a realização de mais uma capacitação profissional realizada dentro da carreta escola do Senac. Então foram cinco cursos que foram realizados, a gente fica muito feliz de hoje estar fazendo a entrega desses certificados para os alunos. E para nós é uma satisfação estar aí contribuindo para a população de Nanuque, trazendo cada vez mais capacitações profissionais e qualificando mais pessoas para o mercado de trabalho. Essa já é a segunda carreta que nós trazemos para a Nanuque e graças a Deus é só sucesso e cada vez mais pessoas aí qualificadas e fazendo cursos para o mercado de trabalho. A estrutura dos cursos foi a Marlene Oliveira. Foram cinco cursos profissionalizantes, eles estão aptos para o mercado de trabalho. Igual te falei, foram bem intensos, eles foram muito focados e é só gratidão. Nanuque é incrível, gostei bastante desse trabalho, essa jornada aqui, foi muito bom. Para os formandos, o momento foi especial. Há chance de se especializarem ou até mesmo entrarem no mercado de trabalho. É muito bom, né, porque você sempre tem uma capacitação no seu currículo, você vai longe. O SENAC te leva muito mais longe. No primeiro caminhão eu fiz um e nesse caminhão eu consegui fazer dois cursos, sendo um de corte de cabelo e o outro de barbearia. Olha, para mim foi um divisor de águas, porque hoje eu estou com um aprendizado muito bom e sei que sou capaz de atuar nessa área, entendeu? Uma coisa que eu nem tinha noção antes e agora eu me sinto realmente uma profissional. Foi muito bom. Para o SENAC, a parceria com o município foi satisfatória e há a promessa de mais cursos para a cidade. O SENAC, toda a família SENAC está muito feliz hoje com mais essa conclusão, a carreta da beleza que veio para agregar e capacitar mais profissionais aqui na cidade de Nanuque. Nós estamos muito felizes, pois é um momento hoje muito ímpar aqui para a comunidade local. Então estamos entregando profissionais qualificados para o mercado. A expectativa é muito boa, nós estamos ansiosos com novas parcerias, a prefeitura sempre com essa parceria com o SENAC, nós estamos aguardando. Podemos dizer que é uma parceria que deu certo, né? A parceria deu muito certo, a prefeitura entendeu essa necessidade para a cidade, entregando pessoas qualificadas, a economia gira, as pessoas ficam felizes. Então, assim, para nós é muito gratificante esse momento, é importante que a prefeitura entenda e consiga reconhecer isso tudo que está acontecendo aqui hoje. No próximo bloco, 24ª Companhia de Polícia Militar Independente já tem novo comandante e ainda vamos mostrar que a Patrulha Rural a prender o arma de fogo na zona rural de Teoflotone e evitou aí uma tragédia familiar. A nossa segunda edição volta logo após o intervalo. A escola adventista tem 125 anos de experiência, uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é escola adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino. Você ama seu pet e quer oferecer sempre o melhor? Na Comercial Sabará você encontra tudo o que precisa para cuidar do seu melhor amigo. Temos uma variedade de produtos, como ração, brinquedos, coleiras e produtos de higiene. Venha para a Comercial Sabará. Na Comer Mista Cooperativa de Nanuque, você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais. Oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade, desde nutrição animal, adubos e defensivos, até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem. E temos uma exclusividade que você não pode perder, sal mineral, copersal, que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais. Na Comer Mista, prezamos pela qualidade, tradição e confiança, para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades. Faça parte da família Cooper Mista e descubra o que é ter uma parceria de sucesso. O Sindicena Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nanuque está em novo endereço. Rua Cataguases, número 216, no centro de Nanuque. Convidamos você a nos fazer uma visita e descobrir os inúmeros benefícios que oferecemos aos servidores filiados. Afinal, juntos somos imbatíveis. E lembre-se, fortalecer o seu sindicato é essencial. Não perca tempo, sindicalize-se agora. Imagine-se ao volante de uma máquina que une força bruta com refinamento inigualável. O Hammer EV é mais que um veículo. É um símbolo de poder e sofisticação. Cada aspecto deste carro foi cuidadosamente projetado para oferecer performance excepcional e um estilo de vida arrojado e exclusivo. Pense em robustez. O Hammer EV é construído para enfrentar qualquer desafio. Seja na cidade ou em terrenos acidentados. Seu design imponente e sua tecnologia de ponta são a perfeita união entre praticidade e luxo. Possuir um Hammer significa pertencer a um seleto grupo de pessoas que escolhe o extraordinário. Você está pronto para fazer parte deste mundo exclusivo? Música 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 A Patrulha Rural apreendeu uma arma de fogo e evitou uma tragédia familiar na zona rural de Teoflotone. A apreensão da arma de fogo aconteceu na comunidade rural cabeceira de São Miguel do Pitazo, na zona rural de Teoflotone. A polícia militar foi acionada para resolver uma situação onde dois homens, que são primos e vizinhos, estariam se desentendendo em virtude de uma cerca que divide as propriedades que é objeto de herança. A denúncia dava conta que um deles teria uma arma de fogo em uma residência e estaria colocando medo em seus familiares. Na casa de um dos envolvidos foi encontrado uma espingarda calibre .36, 15 cartuchos calibre .36, 10 cartuchos calibre .32 e mais 10 cartuchos calibre .36 vazios, além de apetrechos para produção de munição. Quando avistou os policiais, o homem pulou a janela da casa e saiu correndo rumo a uma mata. Ele foi identificado e qualificado na ocorrência. Confira agora a previsão do tempo para Nanuque região. Terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. À noite com poucas nuvens. Em Nanuque, mínima de 17, máxima de 29 graus. Em Carlos Chagas, mínima de 16, máxima de 29 graus. Em Serra dos Aimorés, mínima de 17, máxima de 29 graus. Em Montanha, mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Mucurici, mínima de 17, máxima de 29 graus. A 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuque já tem um novo comandante. O Major Tiago é quem vai comandar as ações policiais nos 10 municípios que compreendem a companhia. A posse do novo comandante da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuque foi realizada no auditório do Cicobi Crede Norte. Participaram da solenidade o comando regional da PM, o comando da Polícia Civil, representantes da Polícia Militar do Espírito Santo, representantes políticos e de entidades de Nanuque. A Polícia Militar está fazendo uma mudança de comando aqui em Nanuque, por necessidade. O comandante anterior, o Tenente Coronel Giovanni, ele saiu para fazer um curso para progressão na carreira. E o Major Tiago é um excelente profissional que estava trabalhando com a gente lá em Teoflotone, na assessoria da região. E ele vem aqui agora para comandar essa 24ª Companhia Independente, que é sediada aqui em Nanuque, mas pega 10 municípios aqui em volta, que é uma região estratégica para a Polícia Militar, porque é a região, é a cidade da tríplice divisa com Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, que é um ponto estratégico onde a gente tem que cuidar da nossa fronteira, para a gente não deixar o avanço da criminalidade. É uma região também estratégica para crime organizado em questões de rotas, então a gente preocupa muito com essas cidades aqui, não só com a sociedade local, mas também com essa divisa de Minas Gerais. A função primordial da polícia é o policiamento ostensivo, policiamento preventivo e a gente, obviamente, faz também a repressão qualificada, todo aquele primeiro combate do crime, aquela primeira solução do crime que aconteceu, ele é de responsabilidade da Polícia Militar. E a gente está cada vez mais profissionalizando e equipando os nossos policiais para tentar solucionar essas questões logo de imediato e deixar aqueles casos em que realmente necessitam uma investigação mais apurada para a Polícia Judiciária. Quem assume o comando da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuque é o Major Tiago. É muita satisfação que nós recebemos a designação do nosso comandante-geral para assumir o comando da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuque. Estamos muito motivados e dispostos a dar prosseguimento ao belo trabalho que vem sendo realizado na cidade pela Polícia Militar em parceria com os demais órgãos do Sistema de Segurança Pública e Justiça. E vamos trabalhar, continuar trabalhando muito para levar cada dia mais segurança ao cidadão nanuquense. E a gente sempre vai para um novo momento, um novo episódio da carreira e aí pensa em ações. Existem já algumas ações aí já em pensamento, propostas? Olha, o nosso pensamento é sempre de valorização primeiramente do nosso público interno. O profissional de segurança pública tem que ser valorizado. Assim ele se torna mais motivado a prestar o seu melhor para a comunidade. Trabalho em parceria com os demais órgãos, como eu disse, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, levando mais sensação de segurança para a nossa comunidade. Isso é o que importa, a Polícia Militar sempre nas ruas, sempre fazendo o seu melhor para a comunidade. O delegado regional da 4ª Delegacia de Polícia Civil também participou da solenidade, reforçando assim a parceria entre Polícia Civil e Polícia Militar. A gente veio aqui prestigiar a assunção do Major Tiago. Aqui em Nanuca a gente trabalha em conjunto há muito tempo, realizando importantes ações com crime organizado, desde ações institucionais, em colégios, conscientização, mas também em combate ao crime organizado. Então a Polícia Civil tinha que vir aqui prestigiar o Major Tiago, então nós estamos aqui dez anos por toda sorte aqui na nossa região. O comandante da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar do Espírito Santo também participou da solenidade. Gostaria de parabenizar o Major Tiago pela assunção do comando da 24ª Companhia Independente e me colocar também à disposição do Estado de Minas Gerais, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, porque como a gente comentou anteriormente, o crime não tem limites, não tem divisas, não tem fronteiras. E essa proximidade é muito importante para que nós possamos traçar estratégias para o enfrentamento à criminalidade, como a gente já vem fazendo ao longo dos anos. O Jornal do Vale, segunda edição de hoje, fica por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Que a Nanook Telecom é o melhor provedor de internet você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para a sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanook Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanook Telecom. Internet como internet deve ser. Academia Ironman, tradição e compromisso, aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Ironman, você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Ironman. Fica na rua Itambacuri, o número 460. Para nós do Cicobi, tornar um mundo melhor não é só um desejo. É uma escolha que fazemos diariamente. Por isso, cada decisão nossa hoje é também um compromisso com o futuro sustentável. E é assim, cooperando com o amanhã e sempre perto de você, que decidimos nos comprometer ainda mais. Com a vida financeira mais justa. Com as pessoas e suas comunidades. E com o meio ambiente mais equilibrado. Vem com a gente. Vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade. Conheça os nossos sete compromissos em cicobi.com.br barra sustentabilidade. Mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Cicobi. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.